Recentemente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou vários novos leitos para o Hospital Regional de Santa Maria para o combate à pandemia do Covid-19. Isso criou uma demanda de novos funcionários para a instituição. Devido a isso, o Hospital Regional está fazendo uma seleção para duas áreas, enfermagem e técnico em enfermagem. Os interessados podem enviar currículos para dois e-mails, que são os seguintes. O primeiro é raquel.rh.h.h.h.h.h.org.br e o segundo endereço eletrônico é o recrutamento.sm.org.br. Conforme a psicóloga do setor DRH do Hospital Regional, Raquel Sarmento, devido à demanda, a análise dos currículos está um pouco atrasada, mas ela garante que todos os currículos enviados serão analisados pela instituição. TV Câmara, a tela da cidadania. Música